Está começando o segundo episódio. Só depois de um tempo que eu percebi que o áudio está estourado, para quem não sabe o áudio deu uma distorcida quando eu fui gravar esse episódio da Elsa Walker, que agora nós vamos jogar com ela. Bom, para quem baixou essa beta do Resident Evil 2, percebeu que com a Elsa o jogo trava muitas vezes. Bom, e aí, nessa beta, ela começa aí na, vamos dizer assim, como se fosse uma recepção da delegacia. Só tem, porque ela só tem uma faca na mão. E, cara, esse jogo, como eu falei no primeiro episódio, seria sensacional se esse jogo fosse lançado. Mas, né, mudaram de ideia para a nossa alegria. E hoje vamos explorar aqui o episódio com a Elsa Walker do Resident Evil 2 Beta 1.5 e olhe lá. E, bom, eu vou tentar colocar uma arma na mão dela, porque trava muito. Eu não sei qual é o tipo de arma que é compatível com ela. Essa parte aí que eu achei um tanto curioso é que aí tem um zumbi. Quase que não dá para ver ele. E... Tem um zumbi aí. Cara... Com a faca não dá para jogar com faquinha, olha aí. Aí você pega uma arma. Só que aí entra um diálogo. Só que... Eu acho que os programadores esqueceram. Nessa... Vai aparecer a parte do diálogo. Eu vou tentar colocar umas armas aqui. E... Eu vou dar uma editada nisso aqui. Olha aí, ó. Tem um zumbi. Eu peguei a arma, mas ela não aparece para mim. Olha aí, ó. Só que aí, ó. Ela está em parte de diálogo, mas o zumbi levanta. Né? O problema é atacar. Agora é... É dessa. Então, isso aí ficou meio... Isso aí realmente ficou... Bugado. Parece que é um diálogo entre o Leon e a Elza. Por rádio. Mas cadê o rádio? Essa porta para o Leon está aberta. Agora para a Elza ela está fechada. Aí eu jogo... Deixa eu lembrar aqui. Porque eu... É... Como eu disse no... No episódio anterior. É... Primeiro eu gravei. E agora eu estou narrando por cima. É... Aí o jogo deu uma travada. Aí eu cortei e fui para outra tela. E vou tentar colocar umas arminhas para ela. Eu já coloquei uma arma ali. Aqui. E você que tem a... Você que tem essa beta. Você na tela de... Do... Do inventário. Você aperta o select e muda com o L1 e o R2. Para você mudar azar. Todos os itens na verdade. Aí eu dei uma avançada a mais né. Aí estamos no estacionamento da delegacia. É... É... Eu... Eu queria que alguém me lembrasse para mim. Coloca aí nos comentários se você... Que faz muito tempo que eu não jogo Resident Evil 2. Tem essa parte de estacionamento na versão final. Pelo que eu me lembro... Eu acho que tem com a Claire. Se você primeiro for com o L1 e depois com a Claire. Se eu não me engano. Se você souber. Pode colocar aí nos comentários. Que eu vou corrigir essa informação. Eu dei algum estacionamento que eu não tenho nada. Ah lembrei sim. Tenho dois cachorros. Só que o estacionamento está totalmente... Está um pouquinho a coisa diferente. Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ter que brincar de Deus de novo. E vou ter que mudar a tela. Deixa eu ver se eu... Esperar aqui. Cara essa beta é sensacional. Esse jogo... Eu vou pegar esse... Para valer para jogar esse jogo. E aí... Vamos ver o que vai dar né. Olha aí. Tem uma... Um spray. Mas como o jogo está bugado né. Dá a impressão de que eu estou subindo em cima de coisas. Olha aí. É os bugs do... Do Zé Graça. Olha que merda. Olha. Vou para o infinito. Pior de tudo. Tem vezes que você não consegue descer. De volta. Olha aí. Desapareci no meio da tela. Erros. E muitos erros de perspectiva. Tem alguma coisa aqui nessa sala. Eu não me lembro. Acho que não tem nada aqui. Cara. Esse jogo tem um visual muito bacana. O áudio... O áudio... O áudio... Tá bom. Mas ainda em matéria de trilha... De efeitos sonoros... São efeitos sonoros do Resident Evil 1. Realmente tem muitas características do... Nesse jogo. E aí uma parte de um diálogo. Que eu percebi. Quando a Elza encontra o Leon. E esse outro personagem... O John. Aí ele vem. Isso é uma brincadeira. Certo? Aí aparece o Leon. John. Me ajuda. Me mate. John. Atira logo. Essas coisas podem ser feitas a qualquer momento. Ahn... Roy. Sou eu. Não... Deu pra ver o diálogo ali. Eu não sei porque que ele cai. No... Eu não entendi. John. Você não pode chamar... Ahn... Não dá pra ler. Tá muito rápido. Porra. Ahn... Esse é o único... Não. Dá muito rápido. Por favor. Não me deixe sozinho agora. É uma coisa assim. É porque... Através... É bom. Na... No Resident Evil final. No 2 final. O Leon ele se machuca. Quando você... Encontra a Ida. Então... Você tem que até usar uma faixa e tal. Nesse aqui. Parece que você toma um tiro. Olha aí. Eu subi na mesa de novo. Botei uma arma ali. Uma bala. Um... Cartucho de bala. Podia ter pegado. Olha aí. Vou ter que brincar de Deus de novo. O jogo... O jogo tá muito... Bugado. Muito. Eu falei pra vocês. Ah... Jogando com a Elza. É... É um jogo de paciência. Aí outra parte de um... Um acompanhamento. De um diálogo. Aí o... O áudio sumiu. Praticamente. Eu não sei o que aconteceu. Olha aí. Você entra no... Limbo do infinito. Então... Olha aí. Vou ter que pular novamente. Eu vou tentar mostrar umas partes do final. Pra ver se tem alguma semelhança com o 2. Com a versão final. Essa parte aí eu descobri. Você muda com o... O círculo e o triângulo. E, cara, é... Tem que ter um pouquinho de paciência pra jogar esse jogo, viu? Tem que ter muita paciência. Eu vou ver se... Essa sala aqui ela vai pra algum lugar. Essa sala aqui é muito... Essa sala... Eu acho que essa sala tem no Resident Evil 2. Quando você desce na... Quando você desce na... Quando você chega no laboratório. Olha aí, ó. Tem uma bugada linda. Tem um baú ali. Só que a gente não tem acesso ao baú. Olha que coisa estranha, ó. Eu abri a porta. Olha o que vai acontecer agora. Vou descer de elevador. E como eu falei pra vocês, ó. A Sherry. Tem a Sherry nesse jogo. Ela é... Filha daquela... Do... Daquela... Aqueles dois cientistas lá. Da... Os Williams. Williams não é. Brinks, né? Os Brinks. E até o pai... Nesse jogo também. O pai dela virou. O... Aquele monstro no final. Que eu esqueci o nome. E essa parte é igual do Resident Evil 2 no final. Mesma tela. Olha aí, ó. Outra bugada. Essa parte também tem. Na verdade, aquela salinha. É aquela sala ali do fundo da direita, ó. É aquela ali. A sala que eu tava antes de chegar aqui. Olha. A cara tem que ter uma paciência. Vou tentar mostrar o final, ó. Tem um chamado Train Game Cap. Aí eu percebi. Que praticamente é o final do jogo. Olha aí, ó. A mesma tela. Quando você chega pra acionar a alavanca do... Do trem. Na parte final. Só que nessa parte. A Sherry. Ela tá deitada numa maca. No compartimento de carga aqui. Só que para nossa surpresa. Essa versão. Lembra daquele cara no... Na versão final. Que ele tomou um tiro. E virou zumbi. Que ele tomou na delegacia. Olha ele aí, ó. Tá vivo. O safado. O safadão tá vivo aí. Tá todo mundo vivo aí, ó. Aqui ele deu uma... Uma pequena... Uma pequena travadinha. Uma parte de diálogo. Tá vendo? Aqui não tem texto. Não tem nada. Eu vou tentar ir pra outra parte ali. É. Não deu. Aí fica mais bugado ainda. É como... É como foi dito em várias reportagens. Esse jogo. Ele chegou a ser... Ele chegou a ter 80% Da sua produção. É... Finalizada. Mas... Não deu. Voltei pra mesma tela. Tenta ir pra outra parte aqui. Cara, esse jogo é... Eu falo que o Resident Evil 2 é um dos melhores da série. Ele pode lançar o 6, o 10, o 50. Pra mim, Resident Evil 2 é o melhor da série. Essa parte aí tem na versão final. Só que não tá... Ela não tá em chamas, né? Como a gente pode ver. Tá vendo? Eu tô parado aqui, ó. Tá uma parede invisível. Deixa eu tentar ir pra outra parte aqui. Essa parte também todo mundo conhece bem. Que é o laboratório. Com aquelas... Com aquelas telas ali. Também tem na versão final. Então, não tem muito segredo. Vamos chegando ao final desse vídeo. Essa... Não é bem uma minissérie. Essa é a microsérie. Quero agradecer a todo mundo que... Que acompanhou os vídeos. Essa parte também tem na versão final. E, cara... É... Lembrando que... Semana que vem... Começa uma nova série. Que é a série de revistas antigas de videogame. Agora as séries serão todo domingo. Essa parte aí já não tem. Eu consegui colocar uma metralhadora pra ela. Aí é na parte de trás do estacionamento do... Na entrada do estacionamento da delegacia. Bom, galera. Obrigado a todos. Um abraço. Domingo que vem tem mais série. Quarta-feira tem vídeos novos. Vídeos variados. Top 5 gameplay. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E... Tchau. Se você gostou, clique em gostei. Clique em favorito. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se. Comente. E para o vídeo. Não vai wickedарищ. Você pode mencionar...